E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alfredo Fernandes, estamos aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar do assunto polêmico do sol da meia-noite que fez o Leandro do canal Inteligência Natural deixar de ser terraplanista. Na verdade ele nunca foi, essa é a realidade, né? Mas vamos lá, aqui já está o modelo, o aplicativo Flat Earth, olha que interessante o sol da meia-noite olha o sol da meia-noite no aplicativo Flat Earth, tá? E esse aplicativo eu já tenho mais de 4 anos, com certeza, não sei quantos anos eu tenho ele exatamente depois eu vou procurar saber se tem como saber a data que você adquiriu um aplicativo essa é a versão paga, tá? Existe a versão gratuita. O que acontece, pessoal, isso aqui eu já tinha observado, o sol da meia-noite, olha, tudo escuro, agora o sol da meia-noite na Antártica, a Antártica toda iluminada no modelo de terra plana. Eu já tinha observado isso no aplicativo há mais de 3 anos, né? Que em determinado período do ano, ali dia 1º de novembro até o dia 1º de fevereiro do ano seguinte, o aplicativo deixa a terra, a borda da terra aí, a Antártica, totalmente iluminada. Olha, que interessante, totalmente iluminada. O que seria o chamado sol da meia-noite, isso já no aplicativo não é de agora não, que o Leandro veio falar do sol da meia-noite não, isso já tem 3 anos e eu acho que eu tenho comentários em vídeos que provam, né, que isso já acontecia no aplicativo, o sol da meia-noite já acontecia no aplicativo, né, Flat Earth. Existe um fenômeno chamado holografia magnética, que eu ouvi a primeira vez ontem, no vídeo do Humberto Martins, vou procurar saber como funciona melhor essa questão da holografia magnética, que é um fenômeno, né, que causa um tipo de refração do sol, né, e com isso acontece a iluminação de toda a borda da terra, de toda a Antártica da terra, deixando possível, sim, o sol da meia-noite dentro do modelo de terra plana, tá? Muitos terra planistas não sabem disso, o Leandro é um cara que eu duvido muito que ele não soubesse, duvido muito que ele não conhecesse esse aplicativo, tá? Porque eu como um simples terra planista, certo, eu conheço, quanto mais o Leandro, né, o Leandro que tem um canal do YouTube que é monetizado, que gera retorno financeiro pra ele, que gera incentivo pra que ele pesquisasse a fundo, então acho muito difícil o Leandro não conhecer esse aplicativo e não saber que nesse aplicativo, muito antes dele falar da questão do sol da meia-noite, esse aplicativo já mostrava isso aqui, olha. Ah não, Kelfi, isso foi atualização depois do que o Leandro falou. Não, isso não foi atualização depois do que o Leandro falou, não. Como eu disse, há três anos atrás eu já tinha observado isso, tá? A borda da terra toda iluminada aqui, ó, de novo, ó, vamos lá. Vai ficar toda escura em determinada época do ano, ali mais ou menos dia 1º de novembro até o dia 1º de fevereiro do ano seguinte ela fica totalmente iluminada. Bom, pessoal, pra quem gostou, né, dê um like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.